Então vamos lá continuar a série dos baús de graça aqui, sorteio baú de graça, vamos para o primeiro baú, lembrando que eu acabei de sortear um pen no último vídeo, então estou começando uma série nova aqui, um episódio novo. Segundo baú, baúzinho do pen, vem o cartão de transformação, nice, terceiro baú, baú do Naruto, opa brilhou em, bem que o Mimaro, ok, eu curto os pegamentos de Mimaro. Vamos para o baú de número 4, vem o caposo, melhor que nada em, baú de número 5, Vamos lá, é bonzinho também, magma tamo nível 2, baú de número 6, nada, vamos para o baú de número 7, Aparentemente nada, magma tamo nível 1, baú de número 8, também nada, magma tamo nível 2, e baú de número 9, também nada, onda estranha. Vamos para o baú de número 10, vamos para o baú de número 10, opa, brilhou em, porra, parabéns em, não li, baú de número 11, agora que brilhou eu não li, não vai brilhar tão cedo mais também, e baú de número 12, magma tamo, Bora então, vão para o baú de número 13, olha só, m gezood, 14, opa, brilhou mais na próxima mensagem, então, não quero saber não, tem tem, Baú de número 15 É só lixo Vamos pro baú de número 16 Olha só Nada Baú de número 17 Nada também Baú de número 18 Também nada Vamos lá então Para os últimos 3 baú do vídeo Para fechar aí 21 baú Vamos ver se a gente tem alguma coisa aí Baú de número 19 Nada Baú de número 20 Na última vez foi no 20 Mas agora não veio nada E o último baú número 21 Aparentemente nada também Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo aí A partir de agora eu vou gravar o terceiro vídeo De abrir no baú Tentar abrir mais uns 20 aí 21 Espero que tenham gostado aí Até a próxima E aí O que é isso? Então vamos lá continuar a série dos baús de graça aqui, sorteio baú de graça, vamos para o primeiro baú, lembrando que eu acabei de sortear um pen no último vídeo, então estou começando uma série nova aqui, um episódio novo. Segundo baú, baúzinho do pen, vem cartão de informação, nice, vamos para o baú de número 7, aparentemente nada, magma toma nível 1, baú de número 8, também nada, magma toma nível 2, e o baú tem número 9, também nada, onda de treino, vamos para o baú de número 10, opa brilhou em, parabéns em, não li, terceiro baú, baú do Naruto, opa brilhou em, bem que o Imara, ok, eu curto os pegamentos do Imara, vamos para o baú de número 4, vamos para o baú de número 5, vamos lá, é bonzinho também, magma toma nível 2, baú de número 6, nada, baú de número 11, agora que brilhou em, agora que brilhou no li, não vai brilhar tão cedo mais também, e baú de número 12, magma toma, bora então, bora então pro baú de número 13, bora então pro baú de número 13, bora então pro baú de número 13, olha só, machiou, 14, opa, brilhou, mas não aparece uma mensagem, então, não quero saber não, tem tem, baú de número 15, é só lixo, vamos pro baú de número 16, olha só, nada, baú de número 17, nada também, baú de número 18, tudo, também nada... Obrigado.